Música Como é que é malta do aço? Olha só que chegou aqui, olha, 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 até vou subir para vocês verem bem o nome Uma panelazinha Varex, daquelas que tem borboleta On e Off, barulho ligado, barulho desligado Como eu tenho no Cup, como eu tenho aqui no Onda E como eu já deveria ter no Toledo Eu fiz o unboxing da panela do Toledo Mas ainda não fiz a instalação e vocês perguntam muito como é que ficou o barulho malta Ainda não sei, não tive tempo na altura Entretanto veio as pandemias e não sei o quê, quarentenas Já as oficinas estão a recuperar, não tem tempo, tem trabalhos em atraso Eu também estou em teletrabalho, agora não dá muito jeito Resumindo, ainda não fiz a instalação da panela do Toledo Mas com o unboxing vocês já conheciam a panela Ficaram a conhecer aquela de dupla ponteira E aderiram, compraram E os homens resolveram entrar em contato comigo novamente E disseram assim Oh Ior, nós queremos promover mais uma vez as panelas Varex O que é que tu tens aí para instalar uma panela? Para que carro é que queres que a gente te envie? Eu já tenho no Onda, já tenho no Cup, já tenho no Toledo No Ibiza, não que a minha mulher arranca-me a cabeça É a verdade, não minto Pensei assim, epá, olha, se calhar para o GTI E pedi-lhes para o GTI uma igualzinha ao Cup Para fazer uma instalação como fizemos no Cup e ver como é que fica no GTI Agora, o porquê deste título? Porquê é que eu posso perder este patrocinador? Epá, eu não sei se posso perder ou não Eles poderão ficar malindrados ou ofendidos comigo O que é que eu vou fazer com esta panela? Esta panela eu vou oferecer ao Carlos da CP Automotive Carlos, esta é para ti E é uma panela para o AX Porquê? Quando andávamos a filmar o AX Uma das coisas que o Carlos disse é Epá, não gosto nada do barulho de escape que o carro faz Gosto muito mais do barulho que o teu onda faz Que o teu cabo faz com aquela panela Varex Ainda vou mandar vir uma Epá Eu sei que o homem quer uma panela destas Eu vou-lhe oferecer esta panela Carlos, esta panela é a partir Foda-se, 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 foda-se E acabou, e acabou Agora, os homens mandaram uma panela para o GTI Eu não sei se eles vão gostar muito da piada de eu montar num AX Mas vamos ver, vamos ver Eu vou-lhes mandar o vídeo do unboxing Pois vou-lhes, eles não devem perceber muito do que eu digo Eu sou cheio em inglês, eu falo português E mal Eles não devem perceber um boi do que é que eu estou para aqui dizer Mas vão ver, o que eles vão recolher é o feedback das vendas E eu acho que eles não vão ficar, desde que haja vendas Eles não querem saber se eu me vou montar no GTI Quer dizer, eu vou montar no GTI Se calhar vão montar em um AX, GTI, VTI Mas pronto Malta, era uma explicação do porquê do título Eles poderão ficar melindrados, ok? Mas, sei lá vi Sei lá vi Eu acho que é uma coisa que o Carlos precisa E eu vou fazer questão de lhe oferecer Porque eu também quero ver o AX com um panelão à maneira Agora, eu já abri ali a caixa Em casa E vou-vos mostrar aqui em termos de unboxing Um pouco desta panela Ok? Pronto, vamos tirar aqui Ela vem muito bem acondicionada Tem aqui este plásticozinho a proteger Eu vou passar já a tirar aqui Pronto, ficas aqui deste lado, não ficas nada mal Agora, antes da panela Temos aqui uma caixa que traz o cabo Traz o receptor e os respectivos comandos Vocês depois podem fazer como eu fiz Ligar diretamente E escusam de ter a ligação ao isqueiro Ele vem preparado para ligar ao isqueiro E ficar com os comandos Mas vocês podem fazer corte, corte e costura E eu tenho assim no cap e tenho assim no onda Está ligado diretamente Agora, a panela em si Que está aqui Ainda bem que eu deixei aqui a porta ligeiramente aberta Assim que posso empurrar a caixa para a rua Malta A panela é esta Isto é brutal Isto é brutal Tem aqui a borboleta dentro Que se calhar aqui consegue-se ver melhor Tem aqui a borboleta dentro Abre e vem direto ou fecha e vem aqui pelo lado O motorzinho é este Isto é o cabo onde liga E vocês perguntam muito qual é a referência que eu tenho no cap Malta, a referência que eu tenho no cap é esta VMK10-250 Tem a diz ali também na caixa VMK10-250 Vocês vão ao site Podem mandar uns mails aos homens E se quiserem igual ao cap é esta Agora vou tentar responder algumas perguntas que me têm feito das panelas Varex Elas não são específicas para modelo nenhum Elas têm medidas universais E vocês vão ver pela medida da panela se encaixa no vosso carro Muita malta manda mail assim Ah má, eu tenho um VTI e quero uma panela para o VTI Eu tenho um G40 e quero uma panela para o G40 Malta, eles não têm para carros assim Têm por medidas Vocês veem pelas dimensões Largura, comprimento e tal Esta é de 63 Se cabe no vosso carro, ok? Não existe Eles não têm para G40, para a XGTI, para VTI Eles não têm as panelas assim, ok? Outra coisa que me perguntam A fiabilidade Malta Esta panela, igual Tem andado no capo A levar-lhe de noite Trago laser a pote Sem arrefecer nada Zero problemas Isto é material de qualidade Atenção Atenção às réplicas Esta é original Varexinha Traz aqui o selo Estas bem carimbadas Com o selozinho Cuidado com as réplicas Agora Eu não sei qual vai ser o feedback Depois deste vídeo Atenção Mas eles propuseram-me Enviar-me Eu fazer a compra Num lotezinho de panelas Por exemplo 10 panelas iguais a estas 10 panelas iguais ao capo E ter cá para vender Eu diretamente a vocês Agora Estas panelas custam Entre 300 a 500 euros Dependendo da quantidade De portos, etc Vocês já sabem como é que funciona Agora vocês já estão a ver O investimento que é Comprar 10 panelas Independentemente Que eles façam o desconto Para depois ter o meu lucro 10 panelas Vai doer Digam-me aí nos comentários Vocês querem que eu arrisque Nesta encomenda E mande vir Sei lá 5, 7, 10 panelas destas Para vocês De modo a que vocês me comprem A mim Se eu vir aí Muita malta a aderir Eu sou gajo para arriscar Porque eu gosto de arriscar E sou gajo para arriscar Se vir malta que 10 mas é louco Diga aí que vai comprar nada Eu não arrisco Porque o dinheiro faz falta Para a minha família E para a minha casa Ok? Não me vou entrar lá Para a casa de panelas Mas digam-me aí nos comentários Se vale a pena arriscar Entretanto Se quiserem comprar A panela Podem ir ao site Lembrando sempre Digam-me que vão daqui Pelo saberem que o vídeo Trouxe um bom feedback E que gerou vendas Que é o que eles querem Por isso é que eles mandam itens É para gerar vendas Agora malta Resta-me despedir Carlos esta panela é tua Se eu conseguir Vamos fazer a filmagem A montar no AX E ver o barulho Antes e depois Peço desculpa Por não ter ainda instalado A do Toledo Logo que possível Eu vou instalar Onde é que está aqui O meu comando Desta panela Onde é que está aqui O meu comando Desta panela Está aqui Ok Eu vou pôr o carro A trabalhar Para ver Quer dizer Não sei se ele ainda pega Pois é Isto está aqui parado Há tanto tempo Deixa eu ver se ele ainda pega Puxar a gota Puxou Todo arranque Já fiz tipo de gato Está aberta Sim está aberta Sim está fechada Está as penas rachadas Vão ouvir Aberta Faz outro barulho Silêncio Porque senão Faz muita barulho Viram? Fechada faz aquele Que rin Que anda rachada Aberta faz Bum Bum Aquele barulho A onda macho Resta-me despedir Na descrição vai estar O link das panelas Vai estar as minhas redes sociais Vai estar todas as plataformas De apoio Que eu uso Etc Vai estar tudo Muito obrigado pelo apoio Muito obrigado pelo feedback Foi um vídeo Daqueles que eu faço Aqui no carro De unboxing Malta que gosta Malta que não gosta Mas eu este Tenho um gosto especial Que eu gosto De ajudar Quem me ajuda E o Carlos Tem-me ajudado Bastante Eu sinto-me na obrigatoriedade De também Lhe retribuir Como eu posso É como eu posso Quem dá o que tem É mais não é obrigado Não é verdade? Vem malta Fiquem bem Um grande abraço E um grande gás